e aí galerinha boa tarde tudo tranquilo com vocês pessoal para quem não conhece me chamo carlos do canal carlos pesquisa pr e hoje vinha as dicas de hoje pessoal o vídeo de hoje é sobre monetização e horas públicas beleza é antes de mais nada quem não for inscrito se inscreva dê aquele like quem puder é ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal seja todos bem-vindos aqueles que são inscritos e os que não são inscritos ok deus abençoe todos vocês espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje e se gostar não esqueça de passar no canal e se inscrever e assinar o sininho de notificações e o joinha beleza pessoal fico tanto com deus e vamos pro vídeo show de bola bom galera como vocês podem ver eu já tô aqui ó no youtube estúdio e aí no youtube estúdio onde tá a sapinha isso aqui é o é a a minha conta aqui a minha foto entendeu você tá aqui no youtube estúdio você vai colocar aqui é em estatística quando cliquei aqui a estatística tá carregando deixa carregar aqui tá dizendo no período de 28 dias como tá aqui ó eu vou contar o mouse 28 dias eu tenho 315 horas vírgula 2 de horas exibidas essas horas aqui é as horas que conta para a sua monetização aí se ganhe durante 28 dias é ganhei 56 inscritos e durante 28 dias 5.600 horas ok aqui são total de inscritos 1576 como vocês podem ver aí 1576 mas pra gente verificar como tá as suas horas total de horas públicas você tem que vir aqui ó montar a setinha modo avançado aí você vem aqui nessa setinha aqui tem 28 dias você vai verificar do ano todo ok você clicou aqui apareceu 28 dias 90 dias e 365 dias aí eu aprendi com o pessoal do youtube que o modo correto é os 365 dias do ano que é para você verificar do ano que é para você verificar do ano que é para você ver todo o período do ano passado quantas horas você teve e como é que tá as suas horas de exibição pública entendeu você clicou aqui tá carregando deixa carregar aqui ó seu canal teve 90.355 visualizações nos 365 dias do ano ok ou seja aqui ó visualizações do ano todo e aqui ó tempo de horas de exibição pública onde tá aqui a seta eu tô com 3.900 ou seja tá diminuindo eu tava com 3.988 eu tô com 3.900 isso quer dizer que eu pessoal tenho que melhorar meus conteúdos tenho que prender mais as pessoas no meu canal pra que elas consiga ver mais meus vídeos e eu ganho mais horas públicas pra isso aí eu tenho que melhorar meu trabalho eu sei isso aí eu entendo tenho consciência disso e ciência eu vou trabalhar muito em cima disso aí tô focando mais e meu intuito de fazer esse vídeo pra vocês é sobre isso sobre essa explicação essas horas aqui é que vale pra sua monetização entendeu antes eu verificava aqui ó vou lhe mostrar aqui eu tô em estatística como vocês estão vendo aqui se sobe a barrinha e aqui de monetização antes eu olhava aqui ó vamos tá a seta em monetização cliquei em cima deixa carregar é você era aqui que eu olhava antigamente a quantidade de inscritos eu já tenho já passei é lógico tem que ter mil inscritos eu tô com 1576 a etapa de verificação tá tudo ok é diretriz do da comunidade tudo ok nada contra agora agora aqui ó nas horas de exibição pública que é necessário quatro mil eu só tô com três mil setecentos e oitenta e oito eu tava com três mil novecentos e oitenta e oito há uns quatro meses atrás ou seja lá pra cá perdi duzentas horas porque eu perdi essas horas vamos lá de novo em estatística vou explicar cliquei em estatística de novo voltei pra lá certo aqui tá os vinte e oito dias período de vinte e oito dias voltar pra lá de novo a modo avançado clicou aqui na setinha trezentos e sessenta e cinco dias é só o seguinte o youtube ele tá com muitas regras e essas regras mudou muitas regras no youtube essas regras tá bem meio complicado e mais difícil de você monetizar seu canal mas nem por isso você desista e nem desanime quem gosta de de fazer conteúdo do youtube feito eu principalmente o meu que é de pesca que eu adoro pescar amo pescaria e não vou deixar de fazer nunca o que eu tenho que fazer é melhor a mais é melhor a mais o meu meu trabalho entendeu pra que as pessoas começam a gostar melhor aqui é o seguinte o youtube ai eu pensei no youtube entendi o porquê no youtube é o seguinte o youtube pega toda a trajetória do seu canal no caso é do início até o fim o meu canal no ano no primeiro ano eu to com um ano e oito meses de canal no primeiro ano o meu canal ele teve uma uma alavancada melhor do que esse ano agora o segundo ano que vai completar ai que acontece o youtube ele um exemplo você o mês anterior um exemplo o mês anterior você fez 200 horas no ano seguinte ai no mês seguinte você fez 100 ai que o youtube faz ele vai somar ele vai somar 200 horas do mês anterior e vai juntar e vai juntar e vai colocar mais 100 horas do mês atual se você fez 200 horas no mês anterior e só fez 100 horas no mês atual ou seja você perdeu 100 horas o youtube vai tirar as 200 horas e vai colocar as 100 que você fez o que acontece você tem que ai que eu entendi o youtube quer que você todo mês faça horas mais horas se você fez 200 horas esse mês se você quer continuar crescendo você tem que fazer 220 horas esse mês no mês anterior 300 400 e sempre assim se você fez 200 horas esse mês e fica oscilando no mês que vem faz só 100 no mês anterior faz só 70 ai você nunca vai conseguir monetizar e isso está acontecendo com o meu canal entendeu mas isso ai é uma uma explicação é uma explicação também lógica que o youtube não vai pagar você nem vai estar pagando dinheiro pra ninguém assim sem sem você mostrar um bom trabalho e sem você mostrar um bom um bom serviço entendeu ai isso aqui acontece o meu canal está precisando dar uma alavancada ele diminuiu pela verdade e nisso ai eu estou trabalhando para que isso melhore mas eu peço a vocês que não desista que não desanime porque como eu falei aqui estou com 3.900 horas públicas tem que ter 4.000 aqui no mínimo para poder monetizar entendeu ai vindo aqui ó em monetização aqui ó estou em estatística sobre a barrinha monetização aqui eu só estou com 3.900 e oitenta 3.788 eu estava com 3.988 perdi 200 horas eu tenho que trabalhar mais melhorar meu conteúdo para que isso aqui chegue a 4.000 chegando aqui a 4.000 aí sim meu canal começa a ser monetizado e aqui ó conta aqui ó enviaremos o para o seu e-mail quando você se qualificar para a inscrição aí aqui o youtube vai mandar uma notificação para mim dizendo que estou qualificado para monetização então quando aqui completar as 4.000 horas públicas entendeu e você aqui ó em estatística vai ter que estar vou lá de novo 365 dias e aqui você vai ter que estar sempre acima de 4.000 horas de exibição pública sempre acima de 4.000 entendeu entendeu se você voltar aqui ó 28 dias que é um mês durante o mês só estou com 300 estou atingindo 300 horas 315 320 só de exibição horas públicas eu tenho que atingir aqui ó no mínimo no mínimo por mês umas 800 a 1.000 horas para poder ficar o canal e ir crescendo mas isso aí é só a gente trabalhando que a gente consegue beleza pessoal isso foi uma dica importante para vocês e não desista não desanime porque isso aí faz parte do trabalho dê uma alavancada no seu canal no seu trabalho tente melhorar cada dia mais que você tem que almejar é a qualidade do seu trabalho primeiro e depois dinheiro monetização vem para segundo plano isso é consequência eu não estou nem preocupado com isso estou preocupado mesmo com a a qualidade do meu trabalho e quero que cresça as minhas visualizações as minhas horas públicas beleza e aí